Uma profissional de educação em Maniubaçu teve vários projetos de livros aprovados por editoras e prepara três lançamentos já para o início do próximo ano 2024. Mônica Oliveira é pedagoga com pós-graduação em gestão escolar e biblioteconomia. Ela fala da aprovação dos projetos pelas editoras e como foi a produção literária. A aprovação de 20 livros por 10 editoras, sendo 5 as maiores editoras brasileiras. E assim, estamos muito felizes com o resultado. E esses livros, eles... Assim, é resultado de um projeto literário que nós fizemos aqui na nossa escola, Escola Municipal São Jorge. E assim, esses livros são contos infantis e as histórias que estão contidas nesses livros são histórias que nós contamos aqui na biblioteca para as crianças e também histórias contadas pelos nossos alunos. Então, isso me inspirou demais e fez com que esses livros, graças a Deus, fossem um sucesso entre as editoras. Esses três livros serão lançados no início do ano. E assim, os demais, a gente também tem a expectativa de que seja lançado ao longo do ano de 2024. Os três livros que serão lançados no próximo ano já estão prontos para impressão. E apesar da facilitação pelas gráficas, existem custos que ainda devem ser cobertos. E Mônica Oliveira faz promoções para conseguir os recursos. Além da aprovação, nós conseguimos também aí um financiamento, vamos dizer assim, né, por parte das editoras. Então, eles facilitaram bastante aí, teve um desconto considerável para nós estarmos fechando, visto que as histórias vão enriquecer muito o catálogo de cada uma delas. E só que precisamos aí cochear 20%, né, Júlio, do restante aí do lançamento desses livros. E nós, assim, contamos muito com a população de Manhã Sul, inclusive. Lançamos aí uma rifa, né, que será sorteada no dia 16 de dezembro, de MyFry. O valor da rifa é R$10, né. E também tem uma vaquinha online, né, que nós criamos, para estar agariando aí recursos para o lançamento desses livros. Pode entrar em contato comigo, né, diretamente pelo número de telefone 33 984 51 12 43, que lá a gente vai estar enviando, né, o link da vaquinha e também da rifa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.